Novas pessoas são ouvidas pela polícia, mas um indício leva a crer que o ator de 44 anos foi morto na própria casa e o corpo transportado logo após o crime. O carro de Jeff foi multado, ó, presta atenção nesse detalhe. O carro do Jeff, eu quero os nossos repórteres ao vivo participando desse caso comigo, eu quero a Agatha e também, por favor, na bitela, o nosso Adson Ramos. O carro do Jeff Machado, olha, isso é uma prova importantíssima, uma prova cabal importantíssima. Deixa eu ver aqui os meus repórteres ao vivo, porque isso vai ajudar a polícia, inclusive. Presta atenção aqui, Agatha, quem vai trazer mais detalhes é o nosso Adson Ramos, que está cobrindo esse caso desde o início. Eu tenho dois detalhes que eu quero chamar a atenção aqui para você que está em casa também e que ajudou a polícia a traçar essa linha de investigação. Me dá a fachada do terreno onde ele foi encontrado. E aqui, isso, 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 isso. Segura aqui, primeiro eu vou falar disso. Obrigado, Bessinha, obrigado, Antônio. Primeiro é isso aqui. JP, dá só uma olhada aqui. O que é isso que você está mostrando? O que tem a ver essa multa e o horário da infração? Então, 23 de 1 de 2023, 8 horas, aqui no detalhe, Bessinha, 8 horas e 26 minutos. A gravidade aí, ó, da multa, 7 pontos, aqui uma multa grave, por quê? Olha, está bem aqui, está bem aqui o detalhe. Ó, bloqueio policial. Ele teria furado o bloqueio policial. Se o Jeff não devia nada, absolutamente, a ninguém, por que ele furaria o bloqueio policial? É essa a pergunta que os investigadores estão se fazendo. Então, já é uma prova importante de que o assassino pode ser o homem que estava dirigindo o carro. Ou o assassino, ou o comparsa, ou alguém envolvido nesse homicídio. Portanto, o desaparecimento. A gente trabalhava com a data de 27 de 1. Agora, a polícia começa a trabalhar com essa data aqui, ó. E, possivelmente, o corpo do Jeff já poderia estar dentro do veículo. Tá? Deixa eu conversar com o Adson Ramos, que vai trazer mais informações sobre esse caso. Por favor. E essa aqui passa a ser uma prova extremamente importante, nesse caso, o Escabroso, que terminou com a morte do Jeff Machado, de 44 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a partir dessa informação, se não foi o Jeff dirigindo o veículo, se ele já tivesse sido morto, a polícia consegue fazer aquele cruzamento com as câmeras de segurança e consegue chegar, pelo menos, a quem estava dirigindo o veículo. Vamos conversar com o Adson para trazer mais informações ao vivo. E, JP, se não era ele que estava dirigindo o carro, chama ainda mais a atenção. Porque, desde quando os cachorros sumiram, depois que a ONG encontrou os cães que foram abandonados, tanto a ONG começou a receber mensagens do celular que pertencia ao Jeff, como a família dele, a mãe, vinha recebendo mensagens de uma pessoa que se fazia passar pelo Jeff, que se passava pelo Jeff. E, agora, dirigindo o carro que era do ator. A gente não sabe se era ele que estava dirigindo ou se era a pessoa que estava envolvida nesse assassinato. Lembrando que o advogado do Jeff disse em entrevista que já há suspeita e, inclusive, que está sendo investigado um amigo do Jeff que tinha acesso à casa dele, tinha a chave da casa dele e que tinha alugado também aquele terreno onde o corpo do Jeff foi encontrado, enterrado a dois metros de profundidade, numa área que já tinha sido concretada dentro de um baú. Então, mais um passo nessa investigação. E, hoje, a polícia ouviu mais uma pessoa que, pode, a gente não sabe se é uma testemunha, alguém envolvido nesse caso, mas que foi ouvido hoje também na delegacia. Então, a polícia agora está montando as peças. Mas, a cada vez que uma peça vai sendo encaixada, JP, o caso fica ainda mais macabro, né? Fica mais macabro, mais assustador. E eu vou trazer mais um detalhe que indica que esse crime foi extremamente premeditado. Você aí de casa tem alguma dúvida que foi premeditada? Quer ver só a fachada? Uma coisa que eu não tinha prestado atenção, e o nosso Adson Ramos chamou bem a minha atenção, deixa eu olhar a fachada do local. Segura aí para mim, por favor. Aliás, foram precisos nove homens, inclusive, para poder retirar o baú concretado. Baú, dois metros de profundidade, você está vendo aqui o equipamento usado para retirar o corpo. Nove homens aí para conseguir retirar, dois para quebrar, depois mais outros homens da Defesa Civil para poder retirar o baú. Mas é isso aqui que eu estou chamando a atenção. Detalhe aqui o que o Bessinha está dando para mim. Aqui, ó, percebeu? Isso aqui não fazia parte da casa. A própria dona falou, não, não tinha essa soleira. Não tinha essa soleira e não tinha esse detalhe aqui. O muro não era desse tamanho. Então, quando ela alugou a casa, um mês antes do desaparecimento do Jeff Machado, a casa era assim, ó, na tela, na imagem grande aqui, ó, para você. A casa, você desconsidera, aqui, ó, para mim, vem cá, ó, você desconsidera essa parte e essa parte da soleira. Por que que isso foi feito, Jatate? Justamente para evitar que as pessoas conseguissem enxergar o que estava acontecendo lá dentro. Tanto aqui embaixo, quanto por essa parte aqui de cima. Então, quer dizer, o assassino, eu desconfio que seja mais de uma pessoa, né? Para ter tudo esse trabalho, ter premeditado tanto assim. O assassino, ou os assassinos, chegaram, inclusive, a aumentar o muro da casa e fechar a parte de baixo para ninguém perceber o que estava acontecendo, o crime que eles estavam cometendo lá dentro. Não, com certeza a gente percebe que há mudanças aí na estrutura da casa para tentar ocultar esse crime, lembrando, então, que esse amigo é que teria alugado essa casa. Ele seria o principal suspeito, de acordo com informações passadas pelo advogado do Jeff Machado. Agora, a gente vai acompanhar o passo a passo dessas investigações, mas a gente acredita que a polícia já tenha muitas informações, muitas peças desse quebra-cabeça e que a investigação está bem adiantada e a gente vai acompanhando e trazendo aqui ao longo do Brasil o Gente Rio, Jatate. Watson, é um crime tão bárbaro, tão brutal, tão assustador, né? Isso, deixa a imagem do Jeff aqui. Eu queria só confirmar o corpo do Jeff ou os restos mortais do Jeff. Eu não queria nem que entrasse em detalhe, porque se alguém da família estiver ouvindo, ou você de casa, aí mesmo não precisa, né? Porque o caso já é brutal demais. Ele foi encontrado de uma maneira todo amarrado, né? Com as mãos, pelo menos, e os pés amarrados dentro do baú, concretado, inclusive. E me parece que o corpo ou os restos mortais tiveram que ser levados, né? Mandados por via terrestre para Santa Catarina, onde ele deve ser enterrado. É isso, Watson? Exatamente. O corpo já está, inclusive, em Santa Catarina, já com a família, que agora vai passar por esse momento de despedida, né, JP? Um filho que sai rumo a um sonho aqui no Rio de Janeiro e volta dessa forma. Fica aqui nosso sentimento a essa família, a essa mãe que estava devastada quando veio ao Rio de Janeiro para fazer reconhecimento do corpo e para acompanhar as investigações também. Essa multa é uma prova cabal importantíssima para a polícia conseguir identificar e prender esse assassino. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem da nossa Clara Nery, no ar. Esse homem que sai correndo da Delegacia de Descoberta de Paradeiros foi um dos suspeitos que foram chamados para prestar depoimentos no inquérito que apura a morte do ator Jeff Machado, de 44 anos. Ele foi ouvido por mais de cinco horas. Já esse outro interrogado alegou não saber o motivo da intimação, mas foi ouvido por três horas. Nada, nada. Não tem nada realmente para declarar. Um dos homens ouvidos era o dono da casa para onde os cachorros de Jeff foram levados após o seu sumiço. Os investigadores ainda tentam entender quem deixou os animais na casa deste homem e por que eles foram abandonados depois. Além dos interrogados, segundo o advogado da família, o principal suspeito pelo crime seria um amigo de Jeff, que foi responsável por alugar a casa onde o corpo foi encontrado. Ele tinha a chave e acesso total à casa da vítima. A principal hipótese para a polícia é de que o ator foi morto dentro da própria casa, que fica em Barra de Guaratiba. Existe uma multa do carro dele no dia do crime, 23 de janeiro. Os investigadores acreditam que o corpo estava dentro do carro, provavelmente sendo levado para o local onde foi encontrado, dentro de uma outra casa que fica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O baú onde o corpo foi encontrado é o que ficava no quarto dele, segundo uma amiga. O carro de Jeff passou por perícia e já está com a família. O celular, notebook e outros pertences da vítima desapareceram. Foram feitas movimentações bancárias, totalizando R$ 4.400. O corpo do ator foi encontrado no início desta semana em uma casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, dentro de um baú enterrado num buraco de dois metros de profundidade e preenchido de concreto. Segundo o laudo da necrópsia, o corpo de Jeff foi encontrado com as mãos e pés amarrados com fita adesiva. Ele estava desaparecido desde o fim de janeiro. Os investigadores chegaram ao local após uma denúncia. O corpo do ator saiu de uma funerária em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira, e imediatamente o seguiu para Santa Catarina. O translado, porém, é feito por terra, devido ao estado dos restos mortais. O velório estava previsto para este sábado, em Araranguá, cidade natal do artista. Nossa Senhora. Agora são 4 horas e 32 minutinhos. Deixa eu chamar a reportagem ao vivo. Aliás, é a reportagem que está chamando, porque tem informação urgente. A gente vai entrar no caso agora dessa aqui, ó. Dessa criminosa, a Simone. Ah, JP, por que ela estava presa, hein? Deixa eu conversar com a nossa Agatha Meirelles, que vai trazer mais informações. Ela estava presa, né, acusada de ter matado o marido. Não é isso? Para ficar com o dinheiro do seguro. Não é essa a história, ô Agatha? Mas aí, dentro da cadeia, ela resolve continuar, né, na vida criminosa. E faz parte de um esquema. Vai aliciando alguns detentos, né, e a Agatha vai chegar agora com mais informações do que ela estava aprontando dentro da prisão. Diga lá, Agatha, eu estou dividindo tela, a nossa repórter Agatha Meirelles e a Simone aqui. Aliás, deixa eu só pedir uma ajuda para você, porque ela está foragida, hein? Se você souber, tiver alguma informação, denuncie. 2, 2, 5, 3, 11, 7, 7. É o disco denúncia. O anonimato é garantido. Pois não, Agatha? Foragida e agora a polícia tenta também outras pessoas que estariam envolvidas em todo esse esquema, para explicar para o telespectador entender. Ela foi presa lá atrás, em 2004, acusada de matar o marido por causa de uma herança de 400 mil reais. E aí, ela estava cumprindo, depois teve o benefício do regime semiaberto, ficou em liberdade, mas tinha que ser monitorada pela tornozeleira eletrônica. Só que já está no meio do caminho, ela foi trocar a tornozeleira eletrônica, porque a dela tinha acabado a bateria. Quando ela foi trocar, ela já tinha um agente penitenciário que foi indicado para o esquema. E aí, o agente penitenciário, ela falou para ele que era tudo combinado. Falou, olha, está apertando um pouco, está me dando alergia. Pode colocar um pouquinho mais frouxa a tornozeleira? Ele colocou e ainda falou para ela. Se você souber de mais gente que queira colocar de forma um pouquinho mais larga, é só mandar me procurar. E aí, começou todo esse esquema. O valor para conseguir colocar mais frouxa a tornozeleira eletrônica variava de acordo com o que o bandido podia pagar. E aí, variava de mil a cem mil reais. Se o bandido fosse daqueles que tinha dinheiro, chefe de tráfico, pagava cem mil reais e a tornozeleira ficava mais frouxa. E aí, Jatapê, sabe aquela pulseira que está mais larga e você vai tirando? Era dessa maneira que eles faziam. Tiravam a tornozeleira eletrônica e aí colocavam em cachorro, por exemplo, que o cachorro ficava dentro da casa, fazendo tudo ali pelo quintal, ou até carregava na própria bolsa, que foi o caso da Simone, que agora está foragida, Jatapê. Pois é, você falou cem mil reais, hein? Imaginou só para poder tirar a tornozeleira eletrônica, a bandidagem, hein? O cara está cheio da grana para poder pagar cem mil reais. E aí, o agente penitenciário que está sendo investigado ia lá com o equipamento, liberava e, ó, os caras, ó, em regime semiaberto. Então, o que é o regime? Aliás, ela estava em regime semiaberto, por isso que ela conseguiu fugir. Não é isso, Agatha? Durante o dia, ela era liberada e tinha que voltar para dormir na prisão. Então, numa dessas supostas voltas, ela jogou a tornozeleira longe e não voltou. Deixa mais um pouquinho aqui o rosto dela, porque a gente tem uma audiência grande aqui no Rio de Janeiro e, se alguém souber, pode ajudar a polícia. Vai lá, Agatinha. E um dos delegados responsáveis aí por essa investigação falou que ela já estava expandindo os negócios desse agente penitenciário e recebendo também uma porcentagem nisso. O delegado Rodrigo Coelho explicou para a nossa reportagem mais cedo como é que ela estava fazendo isso. A gente tem a palavra dele. Ela não só teria se beneficiado, como ela também angariava clientes para levar a esse setor e ali, mediante corrupção de agentes públicos, ela conseguia beneficiar esses clientes dela. Tá aí, agora são 4 horas e 36 minutinhos. Deixa eu conversar com a nossa Agatha Meirelles mais um pouquinho, que ela está fazendo sinal. Ela está fazendo sinal e a prioridade é sua, Agatha, ao vivo. Aliás, a prioridade é dos nossos repórteres ao vivo, trazendo sempre muita informação. Vamos lá. Só para complementar, todos os agentes penitenciários que estariam envolvidos no esquema foram afastados e a SEAP também está investigando o caso, abriu já a sindicância e aí eles podem ser punidos ou até demitidos, se comprovada a participação de todos eles. Tchau. 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 Tchau.